Música 10 horas e 52 minutos Bom dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente E fazendo a partir de agora uma grande rede de informações para as comunidades Deus que te perdoe mesmo Deus que me livre Só a gente sabe o que acontece O que é dito a gente do meu Bom dia Bom dia Amaral Muito bom Tá bonitinho hoje É pra combinar com a sua camisa Com o amarelo? É Esse azul Tiffany Ai meu Deus Tô quase encaixada Tô inspirada hoje hein Hoje tá que tá Amaral Augusto me freia Amaral Augusto Me impede Amaral Augusto Porque se tu me deixar solta eu vou me embora Daqui a pouco o menino vai com a câmera Tá parecida com a Kate L e Carla Vosk Cati Sunumi Pega aqui São os nomes muito bonitos Mostra aqui Rude É Cati Sunumi Não é Cati Sunumi não Deixa eu ver aqui como é Cati Sunumi Olha aí ó Igualzinha meu filho Vixe Até o ternier Tá igualzinho o negócio Com Photoshop claro né Isso aqui é um dos destaques do nosso agora impresso Edição de número 1131 São Gabriel da Cachoeira agora O que aconteceu lá Quem conhece São Gabriel da Cachoeira Sabe que tem a bela adormecida né Aquela formação de montanhas ali Que parece uma nádega Parece Parece glúteos Uma mulher deitada Ixi Maria Deixa pra lá bichinha Tá com o jogo do Brasil Tá com a camisa do Brasil E no nosso agora impresso Você acompanha vários destaques Inclusive destaques de polícia Motorista é achado morto nu E com as mãos amarradas Ele tinha 60 anos E foi encontrado morto Dentro da kitnet que ele morava O nosso agora impresso Tem várias fotos viu minha gente Além dos destaques né Além dos destaques Que você encontra dentro do jornal Várias notícias Você também encontra muitas fotos Lá na página 24 Umas fotos assim bem complicadas Mas enfim Em mais de mil pontos de vendas Espalhados por toda a cidade Só 50 centavos E você fica muito bem informado Inclusive com as fofocas Com as fofocas? Claro Mas por quê? Tem muita fofoca aqui atrás Com as coisas intencentes Mas enfim vai lá O portal também né Tem beijo aí Amaral Nesse teu bolso não? Não, não tem hoje Eu não acredito não Faz tempo que eu não encontro Pessoal pela rua É mesmo? Não é? Tá passando Poxa Você pode participar conosco Você pode participar conosco Com os nossos telefones 3307-3951-3307-3952 Tem beijo Leila da Cidade Nova Admiro os apresentadores Deixa eu ver aqui Deise Eliana Da segunda etapa do Viver Melhor O que é o Ivan Não sei o que foi pra somar O Ivan até agora não apareceu Maria Paula Eita Esse aqui é lá da Suzane Esse negócio da SB Esse vale também Esse aqui olha lá Maria Paula Da Alvorada 1 Neta da Gleice Da Suzane Até agora não mandou Por favor, o pendrive aqui Você pode fazer aquela transferência bancária Então eu vou botar aqui Só você inserir lá Amaral, tu tá com o teu escanil Do teu cérebro nesse pendrive Vou tentar encaixar aqui Na minha entrada SB Pra ver se eu pego um pouco Das inteligências Ele tá falando que não é aí É em outro lugar Tá suja, não? Ele tá falando que não é aí Posso botar? Não Vamos lá Você não vai botar nada Em lugar nenhum Se controle Fale do portal Ah, tá bom No meu bolso Fala do portal www.eitempo.com.br Marcelas, mas vai embora não Fica aqui comigo Meu Deus, é uma situação tão delicada assim É o nosso portal de notícias Onde você encontra as principais informações Aqui da capital do interior do Brasil E do mundo Há um clique aí no seu celular Tablet ou smartphone Desde que haja internet Aliás, internet ultimamente Não está sendo nada fácil Conseguir uma boa conexão Mas se você conseguir, tá aí É fácil de acessar É fácil de navegar também O diretor Ivan Nascimento Tá fazendo aí a navegação dele Diariamente Traz essa reportagem bacana Sobre os Fuscas Foi destaque ontem No Jornal em Tempo Que você pode acompanhar novamente Assistindo, reassistindo E assistindo de novo Na sessão de vídeos Do portal Em Tempo E você também fica Pode assistir também O programa da comunidade Ou agora Também ali na sessão de vídeos E não se esqueça É mesmo Tá sabendo agora Eu tô te dando uma notícia fresquinha E ainda tem a nossa Rádio Web Eu estou na cara de surpresa Porque eu fiquei pensando Eu acho muito interessante Eu acho muito interessante Que toda vez que a gente fala da Rádio Web Toca sempre a mesma música No mesmo horário Que bacana ali É uma coincidência E eu falei pro Ricardinho Ricardinho Põe aí de vez em quando Tega uma música Acerta uma roupa nova e tal Aí roupa nova Adoro roupa nova Adoro roupa nova Dez horas Cinquenta e sete minutos A partir de agora Você que tá em Parintins Tefé e Coari Você que tá na região metropolitana De Manaus Assistindo a gente Em toda a capital Pode ligar e participar Ao vivo Pelos nossos telefones E também mandar Sua sugestão de reportagem Pelo nosso número do WhatsApp 981-16-3529 O programa da comunidade O programa agora Desta terça-feira Já está no ar Desta terça-feira